O quão do negro abriu essa gás Oi, gente! Tudo bem com vocês? Fala, meus queridos! Graças e paz a todos! Pra quem ainda nos conhece, eu sou a Cláudia Eu sou o Jonathan E nós temos um filho chamado Zion que tá correndo por aí Nós somos uma família gaúcha que mora aqui em Leirinha, Portugal Se tu caiu de paraquedas nesse canal, não te esquece. Deixa teu like, te inscreve no canal e ativa o sininho pra receber mais edificações de vídeos novos. Vai. No vídeo de hoje, a gente veio mostrar pra vocês o estande onde compramos o nosso carro. Hoje é um domingo, mas tá acontecendo um ferão aqui. Do dia 19 ao dia 23 de janeiro agora, tá acontecendo esse grande evento, que é a Feira Medieval de Automóveis. E os carros estão com até 5 mil euros de desconto, sério, se fosse tu eu não perdia. Pra vocês virem aqui, conferir as ofertas, tem mais de 200 modelos de carro pra vocês verem e se apaixonarem, com certeza, vai ter um pra ti. Então, gente, quem quiser financiar também, financia, dependendo do âmbito, não precisa de entrada também, né? Documentação que precisa, porque já tá em Portugal. É residência, no caso, quem tem esse FLP aceita também, só tem que trazer o passaporte junto. Os três últimos recibos, é IRS, o comprovante de morada, acho que é isso, né? Eu acho que é isso. E se tu tiver uma entrada, sempre é bom. Com certeza. O pessoal aqui vai fazer o possível, sério, né? Então, assim, fora de sério, gente. Nós tentamos um primeiro carro, ele não deu certo, o banco pediu 5 mil de entrada e nós não tínhamos. A única coisa que nós tínhamos pra dar de entrada era o nosso BM, que não valia nem mil euros. E depois a gente conseguiu ver esse Arona que a gente tem hoje e ele foi incansável. Ele foi incansável pra procurar um carro pra nós, porque estava vendo a necessidade de a gente trocar de carro. Então, se tu tá precisando de um carro aí, ó... CO2 Auto, com certeza, é a nossa grande indicação pra vocês. Copiamos de olhos bem andados neles. CO2 Auto, com certeza, é a nossa grande indicação. CO2 Auto, com certeza, é a nossa grande indicação. CO2 Auto, com certeza, é a nossa grande indicação. CO2 Auto, com certeza, é a nossa grande indicação. CO2 Auto, com certeza, é a nossa grande indicação. CO2 Auto, com certeza, é a nossa grande indicação. CO2 Auto, com certeza, é a nossa grande indicação. CO2 Auto, com certeza, é a nossa grande indicação. CO2 Auto, com certeza, é a nossa grande indicação. CO2 Auto, com certeza, é a nossa grande indicação. CO2 Auto, com certeza, é a nossa grande indicação. CO2 Auto, com certeza, é a nossa grande indicação. CO2 Auto, com certeza, é a nossa grande indicação. Aliás, era, agora é R$17,500 Esses preços valem para hoje, viu pessoal Ele é 1.0, a gasolina, ano 2021, 55 mil lâmites Tá, bom, 80 cavalos Vamos ver por dentro Tá aberto? Tá aberto Confesso que esse aqui é o meu sonho Olha aí, Peugeot 3008 Esse aqui é do ano, gurizada O preço aí, R$32,900 Não sei se dá para ver direito aí, vamos ver Ó, ano 2021, 60 mil km de gasolina Ele tá zero Então aí, R$32,900 Vamos ver se tá aberto Nossa, meu, isso aqui é um sonho Automático Lindão, né Só fissurado nesse carro, olha esse volante Um pequeno Olha aí, tela dele Quadrante também já é digital Multimídia Olha isso que legal Então eu curto nesse carro Parece que a porta e o tabuleiro aqui Parece que eles são juntos Olha só Chega ali e fala Ah, muito top Muito top Vamos ver o espaço atrás dele Eu fiquei bem confortável ali na frente E olha o espaço aqui atrás Uma tomada do desvouro um pouquinho Uma contornada por trás ali Acho que isso aqui é a melhor coisa que a Peugeot podia fazer Foi esse carro Depois desse é o 5008 Que é um pouquinho maior Ver se eu encontro algum outro Pra mostrar pra vocês também Aqui eu curto o nosso carro Aqui tem um modelo um pouco mais novo Branco também Com teto de uma segunda cor também E aí Tá bonitão Esse aqui é um pouco mais novo Não sei que ano é esse A versão FR Ele é mais potente também Vou mostrar por dentro Ele mudou um pouquinho A coisa ele muda por dentro Esse aqui muda bastante A versão esportiva Então por isso que ele Tem bastante coisa diferente Aqui por aqui É igual o nosso Só muda aqui A janelinha aqui do ar Por dentro aqui é a mesma coisa É igual Mudou A tela aqui é diferente O resto é basicamente a mesma coisa E esse aqui tá Vamos ver as especificações dele É 2022 20 mil quilômetros Cara, a gasolina Tá bom demais O preço dele tá R$ 23,900 Aqui é R$ 24,900 Baixou o milzão, né Tá top Ah, ele tem isso aqui Que o nosso também não tem Não sei se dá pra vocês ver aí Tem encosto de braço aqui também Olha aí Encosto de braço Bonitinho Já Mas se bem que é baixinho também E aí, o que vocês acharam? Deixa nos comentários aí Os vitores também estão Um pouco diferentes aqui Mudou alguma coisa Esse aqui é o Cinquecento Cinquecento X O preço dele Ano 2018 110 mil quilômetros Ele é gasóleo 95 cavalos Tá por R$ 16,900 Vamos ver aí Esse carro fica muito bom também Amigo nosso tem um Inclusive foi ele que nos indicou o stand Ele é bem espaçoso Apesar de ser um Fiat 500 Que nem ele chamou aqui Aí Fiat 500 X Aí Esse carro que é super confortável Esperamos tudo bem aqui Um espaço bom Ele tem start stop ali Que legal Chegou perto do carro Com a chave no bolso Só mete a mão na maçaneta Ele já abre ali Carro top E esse tá R$ 16,900 Ele é a 2018 O carro tá muito bom E pra quem tá procurando Um mais básico Aqui Tá aqui um R$ 208 Peugeot 208 Gasolina O preço dele tá bem legal Também aqui 10,900 2015 Quase 133 mil quilômetros De gasolina 1.2 82 cavalos Vamos ver se tá aberto Tá aberto E aí Esse passinho tá bem bom Atrás também Olha cara Me surpreendi O carro tá aqui Tamanho razoável Gostei do tamanho Desse aqui também Tudo bem Deixa eu fechar aqui A porta Fica Olha aí ó Fica legal Ó Hidroelétrico Hidroelétrico Nas duas portas Da frente E atrás Amassamento Eu acho E aqui É Atrás do amassamento Mas olha o espaço Que tem atrás Mas tem espacinho bom até Gostei do tamanho do carro Me surpreendeu De verdade Peugeot 208 10,900 Olha esse banheirão Rapaz Quem conhece Essa logo aqui Sabe Do que eu tô falando Que carro é esse É um Jaguar Gurizada Vamos ver como é que tá aqui O preço dele Ó 19,900 2013 262.513 km A gasólio 190 cavalos Nego Véio Se voa 19,900 Olá malta Boa tarde Eu sou o Ricardo Da CO10 Auto Estamos aqui na zona de Pataias Perto de Leiria Temos mais de 200 carros em estoque Estamos aqui De braços abertos Para vos receber Então o vídeo foi esse Gente Eu espero muito Que vocês tenham gostado O Ricardo falou aí Com vocês Ele é um cara Gente Bueníssima Eu vou deixar todos os contatos Aqui embaixo dele Para vocês poderem Entrar em contato com ele Fazerem uma simulação De um carro Que vocês queiram Ou se vocês têm um carro Mandem fotos para ele Que ele vai Ver o valor que consegue Aí Para bater No teu carro novo Então é isso Um big beijo Até o próximo vídeo Tchau Tchau